Olá, seja bem-vindo aí à segunda parte da nossa aula de Excel 2013. E aí, a gente já deu uma olhadinha na interface básica aí do Excel, algumas funcionalidades básicas, já conferimos a guia arquivo e também a guia página inicial. Então, dando continuidade aí, a gente vai dar uma olhada agora nas próximas guias, o que a gente tem aqui de opções e que podem ajudar aí ao nosso trabalho e também para você compreender melhor aí na hora de fazer a sua prova, seu concurso. Na guia Inserir, a gente tem o primeiro botão deles aí, a tabela dinâmica. E aí, a tabela dinâmica já é uma funcionalidade bacana que foi introduzida aí no Excel, de modo que você alimenta uma tabela com alguns dados e aí ela se torna, como o próprio nome diz, dinâmica. Então, vamos dar uma olhada aí na prática como que funciona isso na nossa planilha aqui. Então, a gente já tem uma pequena lista aqui, né? A gente vai selecionar ela, vamos ignorar o título aqui que a gente criou e clicar em tabela dinâmica. Então, ele pergunta como que funciona a tabela dinâmica. A gente precisa alimentar ela com algumas informações. No caso aqui, a gente já tem a nossa lista. A gente pode utilizar uma fonte de dados externa, no caso. E ele te pergunta onde você quer que essa tabela nova seja inserida. Então, numa nova planilha ou até mesmo numa planilha já existente. A gente vai criando uma nova planilha, só para dar uma olhada, né? Ele criou aqui uma nova planilha e a nossa tabela está aqui. Por enquanto, ela não mostra nada, né? Então, vamos entender uma coisa. A tabela dinâmica, no caso que a gente criou, ela é alimentada por essas informações, tá? Por esses dados. E aí, o que ela fala? Olha, quando você quiser visualizar alguma coisa na sua tabela, você precisa ticar aqui na lista, né? Então, aqui está a nossa lista com alguns campos que a gente quer ou não exibir aqui. Então, a gente pode colocar a lista dos nossos itens, né? E também, no caso aqui, o preço. Então, perceba que só de ser dinâmica, ela já faz o quê? Uma soma de preço aqui para nós, né? E sempre que a gente tiver com o cursor selecionado, em cima de uma tabela dinâmica, ele vai mostrar essa janelinha aqui para a gente. E aí, a gente consegue mover aqui algumas coisas e ele altera a forma como estão sendo exibidos aqui. Então, ele já compreende que no final aqui dos valores, ele vai fazer uma soma, né? Então, a soma de preço. Então, o Excel faz isso de forma automática para nós. A gente pode arrastar aqui e criar outros tipos de filtros, né? Ou outros tipos de colunas. Enfim, tudo vai depender da forma como a gente configura ele aqui para ser exibido. Mas é assim que funciona a tabela dinâmica. A gente não vai se aprofundar aqui, né? Nesse sentido. Depois, na aba Inserir, ele recomenda alguns tipos de tabela dinâmica, dependendo do tipo de informação que você tiver aqui. E, por fim, ele tem Inserir Tabela. Então, Inserir Tabela nada mais faz do que acrescentar filtros, né? Como a gente já tinha visto aqui na primeira aba da página inicial. Só que, dessa vez, sem utilizar uma formatação de estilo. Então, veja bem. Inserir Tabela, ele faz a mesma pergunta para nós, que ele já tinha feito antes. Minha tabela tem cabeçalhos e pronto. Ele aplicou aqui uma tabela e aí aplicou já um estilo de forma automática aqui, né? Mas a forma mais simples de fazer isso, se você selecionar, você vai clicar em Filtro. Ele vai aplicar os filtros para você. Isso aqui vai virar uma tabela. E sem aplicar nenhum tipo de estilo. Depois, ainda, a gente aqui já tem a parte de Ilustrações. Então, a gente pode inserir imagens, né? Ele navega no nosso computador, a gente pode selecionar a imagem que a gente quiser inserir. Ou até mesmo uma imagem online, se você estiver conectado na internet, você consegue inserir uma imagem da internet. Depois, a gente tem as formas, né? Então, desde as mais básicas, geométricas, né? Partindo de linhas, flechas, setas, enfim. Todo tipo de forma você pode estar utilizando aí. Isso aqui é padrão do Office, tem no Word, né? Tem em vários programas do Office, no PowerPoint. Um SmartArt, se for o caso, você precisar inserir aí um fluxograma, né? Um processo de trabalho, um ciclo de operação, né? Enfim, uma hierarquia você consegue fazer aqui. Só alimentar com informações. E o Excel vai inserir de forma bastante intuitiva e dinâmica para você. E, por fim, você pode inserir um instantâneo, né? Que, no caso, fazer um recorte de tela. Clicando aqui, ele minimiza o Excel, você recorta a sua tela e ele insere aqui na planilha para você o seu recorte. Depois, se você tiver algum aplicativo externo para o Office instalado, você vai ter acesso a eles aqui. E depois, em seguida, a gente tem a parte toda dedicada a gráficos, né? Então, vamos pensar que o Excel é um software aí para você manipular diversos tipos de dados. Nada mais justo do que ele ter também diversos gráficos, né? E vamos compreender que os gráficos no Excel também são dinâmicos, no sentido de que, uma vez que a gente insere um gráfico, tudo que for alterado é alterado no gráfico também da mesma forma. Então, vamos colocar um gráfico com esses dados aqui, ó, inserir. É um gráfico simples de barras mesmo, né? Beleza. Então, alterei o preço aqui da carne, por exemplo, baixou para 5, ele atualiza aqui também. Aumentou do arroz, subiu para 10. Então, ele já faz toda a alteração no gráfico, de forma bastante intuitiva e automática. Então, isso é bem bacana. E é que só de gráfico aqui, ele tem uma série de modelos que você pode utilizar, desde o pizza, gráfico de linha, enfim, né? Em seguida, a gente tem uma opção nova aqui, chama Power View, que é com relação à criação de relatórios. Mas, para isso, você precisa ter alguns plugins do Office instalado, Silverlight e tal. Ele vai criar uma nova abinha aqui, né? E aí, você vai ter todo o seu relatório ali de forma dinâmica. A gente não vai ver como ele funciona na prática aqui, principalmente porque tem que ter essas funções instaladas. Depois, a gente tem mini gráficos, que são funções aí já do nosso Excel 2013. Então, como é que funciona isso? Ele consegue gerar um gráfico dentro de uma única célula. Então, como é que funciona isso? Por exemplo, se a gente quiser ver a variação dos valores aqui, vamos criar um gráfico de coluna. E aí, vamos colocar o gráfico. Ele pergunta onde a gente quer colocar esse gráfico. E aí, vamos apontar essa célula aqui. E aí, ele insere ali. Aqui está o nosso gráfico, dessa forma. Então, por exemplo, se a gente fizer alteração de preço aqui, ele atualiza ali, certo? Se aqui a gente alterar também de novo, ele já atualiza de novo o gráfico. Então, forma um mini gráfico aí para nós, né? Depois dos mini gráficos, a gente tem uma parte de filtros. Essa parte aqui vai estar relacionada a banco de dados e de forma que você possa distribuir o seu fluxo de trabalho aqui, entre outras, com outras pessoas, por exemplo, pela rede da sua empresa, enfim. Então, também a gente não vai conseguir ver essas ferramentas trabalhando. A gente não tem esse cenário funcionando aqui agora. Depois a gente tem hiperlinks. Se você quiser precisar criar um link para algum site da internet, algum endereço da internet, você utiliza essa opção. Ou até, se for o caso, pode ser para um arquivo no seu computador, enfim. Depois, você tem toda uma parte que é direcionada para texto. Então, você pode inserir uma caixa de texto, assim como a gente faz no Word. Pode editar o cabeçalho rodapé da sua impressão. Inserir um Word Art, vai inserir um texto aí mais estilizado. Tem vários estilos que você pode estar utilizando. Inserir uma linha de assinatura, se você precisar, for algum documento oficial, enfim. Que você estiver criando e precisa que alguém assine esse documento. Você pode, ele insere de forma automática para você. Você preenche os campos aqui e ele gera bonitinho para você. E, por fim, o objeto. Esse objeto pode ser qualquer coisa. Pode ser um arquivo do seu computador, pode ser um Word, pode ser um texto, enfim. Ele insere esses dados, essas informações aqui na sua planilha para você. Depois, a gente tem equação. Se você precisar digitar uma equação matemática, você tem todas as ferramentas aqui para estar inserindo essa equação. Bem bacana ter algo dedicado só para isso. E depois, um símbolo. Então, pode ser que também você precise inserir um símbolo aí que você não tem no seu teclado, né? O pi, enfim, alfa, beta, gama, infinito, né? Então, você pode utilizar essa opção aqui no inserir. Em seguida, aqui na guia layout da página, todas as opções que a gente tem disponíveis aqui vão interferir diretamente, é claro, né? Como o próprio nome já diz, na nossa página. Então, pensando aqui que muitas das coisas que a gente tem aqui vão interferir na nossa impressão. Então, sempre que a gente estiver falando de página, né? De folha, enfim, é com relação à impressão. Então, vamos lá. Primeira coisa que a gente tem aqui na parte de temas, o Excel, assim como o Word, o PowerPoint, né? Ele sugere alguns temas padrão que você possa utilizar na sua planilha, de modo que ela siga essa estética, né? Essa identidade visual sempre. Então, desde a palheta de cores que ela está utilizando, da fonte, né? Inclusive os efeitos dos objetos, ele vai seguir um padrão para você trabalhar numa boa. Então, você pode selecionar um tema que te agrade. Perceba que ele altera até aqui as letras, né? Da nossa planilha, né? As letras e números, ele muda a fonte até disso, né? E você consegue alterar depois, se você quiser usar só uma palheta de cores, tá? Você consegue utilizar também essas opções. Em seguida, na configuração de página, você consegue alterar as margens da sua página, que você está trabalhando. Por padrão, ele vem com essa aqui, normal, aplicada. É a orientação, o tamanho da folha, que são opções que a gente já viu lá na opção imprimir, né? Temos aqui, ó, as margens, o tamanho da folha e a orientação. E depois, a área de impressão. Isso aqui é interessante, porque de repente você tem bastante informação na sua planilha aqui, mas você só quer imprimir essa parte aqui. Então, você vem, seleciona, né? Faz a seleção onde você quer delimitar a impressão. E aí, você clica em definir a área de impressão. E aí, o Excel vai ignorar todo o resto e vai querer imprimir somente aquilo, tá? Então, isso é bem bacana. Se porventura você precisar limpar, limpar a área de impressão. Depois, quebras. Então, igual no Word, você consegue inserir quebra de página aqui também. Numa boa, ó, eu inseri uma aqui. E aí, ele quebra exatamente nessa linha aqui, onde a gente está vendo. Essa linha contínua aqui, mais escura um pouco. Podemos remover também uma quebra de página. Em seguida, a gente consegue também inserir um plano de fundo. Ele vai precisar de conexão na internet, mas mesmo assim você consegue inserir um fundo na sua planilha sem problema nenhum. E também, a questão de imprimir os títulos. O que o Excel chama de títulos? É, essas letras aqui, ó, e a numeração das colunas e linhas, tá? Então, esses são os títulos. Você pode escolher imprimir eles se você quiser. Depois, a gente tem a caixinha aqui, dimensionar para ajustar. A partir do momento que a gente fala para o Excel o tamanho da nossa folha, né? Vou deixar aqui no automático. Então, ele está falando assim para a gente, olha, eu consigo imprimir daqui até aqui numa folha. A partir daqui é outra folha, né? Mas aí você quer que ele ajuste essa caixa para caber o máximo possível na folha. Então, você pode pedir para ele ajustar ou na largura ou na altura, né? Por exemplo, aqui, uma página. Então, o que ele vai fazer vai ser ajustar esse conteúdo a uma página de forma automática. Ou, em escala, de repente, você pode ir aumentando o tamanho do que você está imprimindo até que aquilo fique num tamanho que te agrade. Por exemplo, aqui está 200%. Então, se a gente for visualizar a nossa impressão, aqui ele já ajustou para 200%, tá? Então, o Excel consegue fazer isso numa boa para a gente. Então, se eu aumentar aqui para 300%, ele já aumentou mais um pouco, tá? Então, o Excel consegue dimensionar para a gente antes de imprimir. Essa opção também está disponível lá no imprimir, aqui no dimensionamento. Opções de dimensionamento. E aí está aqui 100%, tá? Dando continuidade aí, ó, nas nossas opções de planilha, a gente pode pedir para o Excel imprimir algumas coisas, né? Então, a gente já viu aqui, ó, imprimir títulos, né? Aqui tem também imprimir. Então, com essa opção marcada, se a gente visualizar a impressão, ó, ele está imprimindo ali, ó, o A, o B e o C, né? E os números das linhas também. Ou se a gente quiser imprimir as linhas de grade também. Se a gente quiser, no caso, a gente precisa ter algum conteúdo para mostrar. Então, por exemplo, perceba que aqui a gente não tem bordas aplicadas, né? Não temos nada. Então, aqui só tem as linhas de grade, que a gente pode ocultar ou exibir aqui. Então, eu vou colocar um conteúdo qualquer aqui, só para o Excel considerar. E aí, na hora de imprimir, ó, perceba que ele imprime aqui a palavra Guilherme, mas também a linha de grade respectiva, desde a primeira célula até a última célula com conteúdo. Então, se você quiser, pode imprimir as linhas de grade também. Mas, por padrão, elas não vêm impressas na nossa folha. Depois, a gente tem uma janela de organizar. Então, o que essa janela faz? Ela altera as camadas dos objetos. Então, se a gente for usar como um exemplo aqui, vamos colocar um quadrado e também uma bola. Só para fins de exemplo mesmo, a bola vai ser preta. Então, no caso aqui, ó, a gente tem a bola preta que está na frente do quadrado azul. Então, se eu quiser jogar ele para trás, eu posso usar aqui o Recuar, ó. Envia o objeto selecionado, um nível para trás, para que fique atrás de mais objetos. E aí, ele vai para trás, tá? Então, essa parte de organizar, o que ela faz é isso. Ou até mesmo, se você precisar alinhar, né, por exemplo, ao meio da página, ou, enfim, alinhar um objeto com outro ao meio, por exemplo, alinhar aqui, centralizar. Então, eles ficaram alinhados ao meio. E, por fim, também, se você precisar girar objetos, você consegue aqui também. Então, na verdade, aqui da nossa parte de layout da página, só o organizar não tem a ver diretamente com a página, e sim com os objetos. Depois, a gente tem a aba aqui, fórmulas. Então, não vamos nos aprofundar nela, porque a gente vai ver, vai ter uma parte da aula aí só para fórmulas, tá? Então, eu vou pular ela de antemão. E depois, a parte de dados. A guia dados vai trabalhar o seu conteúdo aqui no Excel de diversas formas, mas isso pode ser que não necessariamente sejam dados dentro da sua planilha. Então, como que funciona isso? A primeira caixinha aqui que a gente tem é obter dados externos. Então, a gente pode inserir dados de um arquivo do Axis, né? O Axis é o software do Office que trabalha só com banco de dados, né? Você consegue colocar dados que venham da internet, de algum arquivo de texto, ou até ele fala, sim, de outras fontes. Aí você tem mais uma série de opções, tá? Então, o Excel trabalha tudo isso. Se você quiser deixar tudo isso linkado, eles vão trabalhando de forma independente, e o Excel vai atualizando todas as informações que você tiver conectado aqui dentro. Seja o seu banco de dados, seja na internet, né? E cada vez que você tem uma alteração externa, você tem que vir aqui e clicar no seu Atualizar Tudo. Daí o Excel recarrega todos os dados e continua trabalhando. Então, isso é bem bacana, que você consegue conectar a sua pasta de trabalho com outros arquivos de outros lugares. Depois a gente tem uma opção aqui, ó, Classificar e Filtrar. Essa opção, na verdade, é uma extensão dessa primeira que a gente já tem aqui, ó, Classificar e Filtrar. Então, aqui ele faz a mesma coisa, ele limpa o filtro, reaplica, né? Ou classifica. Então, são as mesmas opções que a gente já viu. Depois, essa ferramenta de dados, vão também trabalhar coisas que, se a gente precisar fazer manualmente, pode ser que dê um bom trabalho aí. Então, a primeira delas é converter texto para colunas. Então, pode ser que por algum motivo você traga dados de fora, né? Por exemplo, você colou aqui, veio um longo texto do Word que você precisa converter ele para colunas. Então, aqui ele vai fazer isso para você. Depois, a gente tem o botão Preenchimento Relâmpago. Então, o que ele faz é automatizar algumas coisas para você. Eu vou dar um exemplo simples aqui, né? Mas que você pode, com certeza, vai utilizar se você tiver uma lista muito maior do que essa. Então, vou dar um exemplo aqui. O que eu estou fazendo nesse caso aqui? Eu estou juntando um nome com o outro aqui. Então, por exemplo, eu tenho o Guilherme e o Marques em células separadas. Nesse caso aqui, eu estou juntando. E aí, supondo que a gente tenha mais diversos nomes aqui embaixo, que a gente precisa fazer a mesma coisa. Então, imagine digitar isso um por um. O que o Excel faz é completar para você. Então, eu vou clicar aqui no botão Preenchimento Relâmpago. Ele vai compreender que eu juntei aqui. E vai juntar aqui também. Se a gente tivesse mais aqui embaixo, ele provavelmente faria o restante também. E o mesmo valeria se fosse o contrário. Então, por exemplo, eu tenho aqui. Então, aqui eu separei, né? Vou separar. E aí, aqui, provavelmente ele vai compreender aqui e vai separar também. No caso, só fez o Kelly. Mas tudo bem, ele tirou o primeiro nome para nós. Ele já entendeu. E aí, eu cliquei de novo e ele tirou o segundo nome. Então, ele compreende essas manipulações, né? Da mesma informação e preenche automaticamente para nós, tá? Remover duplicatas. Então, aqui se a gente tivesse, por exemplo, carne duas vezes, né? Então, carne duas vezes. E aí, a gente precisa que remova. Fala, olha, tem coisa duplicada aqui. Claro, isso aqui pode ser uma lista de qualquer coisa. Pode ser uma lista de nomes, pode ser uma lista de produtos, enfim. E aí, remover duplicatas. Vamos ver se ele detecta o carne aqui e exclui para nós, né? Ele fala, olha, onde que você quer que eu procure o duplicata? Fala, olha, eu quero que você leve em conta a coluna item. Ok. E aí, beleza, ó. Um valor duplicado, encontrado e removido. Então, ele excluiu o carne duplicado para nós. O Excel faz isso. Claro, se a lista for imensa, ele faz numa boa. Validação de dados. Você pode pedir para o Excel testar alguma condição para você. Por exemplo, eu quero testar se o número inteiro está entre o mínimo e o máximo, né? Se na lista, enfim, qualquer tipo de coisa. E ele vai validar para você. Falar, olha, isso aqui está ok, está dentro dos parâmetros, dos critérios que você pediu. Depois do consolidar, você pode pedir para o Excel juntar tudo, todos os termos, os itens de uma lista num único lugar, numa única célula, né? Como o próprio exemplo aqui do botão sugere. Um teste de hipóteses. Você pode gerar alguns cenários, né? Ou pedir para o Excel atingir uma meta. E ele vai fazer esse teste para você verificar, né? E te dar um retorno. Está tudo ok ou não. E depois, você tem agrupar e desagrupar. O que quer dizer isso? Você pode gerar tópicos, né? Como a gente teria no Word, utilizando lá a lista numérica ou os marcadores de lista. Então, por exemplo, imagina que usando o nosso exemplo aqui da lista de compras, a gente precise separar aqui, sei lá, hortifruti, bebidas, né? Enfim. E você conseguiria, por exemplo, juntando três itens aqui, a gente pede para o Excel agrupar. Então, ele agrupou esses três itens. E aí, mais esses dois itens, mais um outro grupo. E aí, ele vai juntando. No caso aqui, ele juntou tudo junto de uma vez. Mas não tem problema. O importante é a gente compreender que dá para expandir ou diminuir aqui determinado grupo de itens que a gente tenha. Então, por exemplo, aqui a gente tem outro grupo, né? Que seria o grupo aqui do 10 ao 11. E assim por diante. Então, você consegue criar isso aqui no Excel. E também, se quiser desagrupar, né? E aqui também. Algum item aqui que você queira tirar da sua lista. No caso, a gente desagrupou, ó. Ele criou mais um grupo aqui, mais um subgrupo. Então, assim que funciona no Excel, você consegue fazer essas listas. Aqui, expandir ou, como é que ele chama? Ocultar. Expandir ou ocultar um determinado grupo. Vamos desagrupar tudo aqui. Pronto. Nenhum grupo agora. Depois a gente tem a guia revisão. E aí, o que essa guia faz é conferir vários erros na nossa planilha, na nossa pasta de trabalho. E também é a guia que seria utilizada, no caso, se você estiver trabalhando em conjunto com outra pessoa. E, por exemplo, um vai revisar o trabalho do outro, né? Isso pode acontecer. Então, vamos conferir aqui a função de cada uma. A primeira delas é verificar a ortografia. Então, ele vai pegar o dicionário instalado, no nosso caso aqui, o português brasileiro, e ver se tem algum erro aqui, ortográfico ou gramatical. Pesquisar, no caso, ele pode pesquisar em algum dicionário, em algum serviço aqui, alguma definição, se você precisar. Por exemplo. Ou utilizar um dicionário de sinônimos. Também você pode, se você precisar. Isso aqui, todos os programas do Office oferecem, né? Você pode utilizar. Inclusive, uma tradução online. Se você precisar traduzir toda a sua pasta de trabalho e traduz para você, vai se conectar à internet e vai traduzir para o idioma que você precisar. Depois tem a parte de comentários. Então, imagina o seguinte, pode ser que por algum motivo você precise inserir um comentário numa célula, ou alguém vai fazer algum comentário em cima do seu trabalho, ou vice-versa. Então, imagina o seguinte, aqui o preço do arroz, por exemplo, está muito caro. Então, você pode fazer um comentário qualquer, olha, revisar fórmula, enfim. E a partir do momento que você tira o mouse daqui, essa célula fica com uma marcaçãozinha vermelha no canto, e quando você colocar o mouse em cima, só de colocar o cursor em cima, ele já mostra o comentário para você. E aí você, enfim, pode editar o comentário, ou até mesmo, a partir do momento que já foi resolvida aquela questão, ou não precisa mais do comentário por algum motivo, só clicar em excluir comentário, comentário some. E aí as opções de navegar entre os comentários, se você tiver diversos deles no seu trabalho, ir para o ano anterior, para o próximo, ou mostrar todos os comentários, né? Se por algum motivo você precisar que o seu comentário fique exibido na tela, ao invés de sumir com o mouse, você seleciona a célula que tem o comentário, e vai clicar em mostrar, ocultar comentário. E aí você pode trabalhar aqui, o comentário fica sempre visível, né? Você pode mexer nele, ou voltar a ocultar o comentário, e aí ele ser exibido quando você colocar o cursor em cima. Depois a gente tem aqui algumas proteções, né? Então a primeira delas é proteger a planilha, então você protege somente essa planilha que está ativa, e as outras não ficam protegidas. Proteger sua pasta de trabalho toda, né? Então em ambas aqui você pode colocar uma senha, e falar para o Excel o que você quer alterar, o que você quer permitir que o usuário consiga alterar, né? E aqui na pasta de trabalho ele já protege a pasta toda. Depois você consegue compartilhar essa pasta de trabalho, para que outras pessoas possam trabalhar nela ao mesmo tempo, né? Então isso vai precisar que você esteja logado na sua conta, e aí você vai conseguir fazer esse compartilhamento. E depois permitir que os usuários editem intervalos. No caso de intervalos, você vai selecionar só o que você quer que seja alterável, né? No caso, editar intervalos. Você vai falar assim, olha, eu quero que eles alterem só os preços, não quero que eles alterem os itens, por exemplo. Então você consegue fazer isso nessa opção. Por fim, a gente tem a opção de exibição. A gente já viu as formas de exibição, que são as mesmas que estão aqui embaixo, né? Então a normal, a quebra de página e o layout de página, são os mesmos que a gente já viu na primeira parte da aula. Exibir linhas de grade, que a gente tem a mesma opção aqui, né? No layout da página é a mesma coisa, eu exibir linha de grade. Exibir barra de fórmulas, se você precisar você pode estar ocultando ela. E exibir os títulos, né? Aqui são também os endereços aí das nossas células. Depois o zoom. Se você precisar, pode aumentar ou diminuir o zoom. Como a gente já viu também aqui na parte de baixo, que a gente já trabalhou. O zoom 100%, que é o zoom padrão que o Excel trabalha. E o zoom na seleção. Esse é interessante, porque de repente você está com o zoom muito pequeno. E aí, poxa, eu quero ver certinho essa lista aqui. Então, o zoom na seleção, ele ajusta o zoom certinho com a janela com que a gente está trabalhando ali na hora, naquele momento. Por fim, a gente tem algumas opções de janela. Se você precisar dividir a sua janela para trabalhar, por exemplo, você tem o mesmo arquivo aberto, mas você quer em uma janela visualizar a planilha 3 e na outra planilha 2. Então, você aperta nova janela, né? Você vai ter as duas janelas, o Excel mostra aqui em cima na barra, depois dos dois pontos, a janela 1 e a janela 2. E aqui você consegue navegar dentro do mesmo arquivo, né? Consegue trabalhar, ele divide a janela para você. Então, uma função bastante bacana aí. Aí, depois, organizar janelas. Depois a gente tem a opção de congelar painéis, que é uma opção bastante interessante aí, né? E eu costumo dar um exemplo de uso dele do seguinte. Imagina que, eu dou esse exemplo do professor, mas pode ser para qualquer tipo de lista grande, né? Que às vezes não cabe na tela, por mais que a gente diminua o zoom, já começa a ficar um pouco desconfortável de visualizar. Então, imagina o seguinte, imagina que você seja um professor e você tem aqui a sua planilha com as faltas, notas, enfim, né? Mas que ao decorrer do ano, sei lá, você já está dando uma nota aqui de novembro, aqui no final, aqui já da planilha. Mas você não consegue ver o nome do aluno aqui no começo da planilha. Então, você vem aqui e dá uma notinha, dá uma presença. Tem que voltar aqui e ver qual aluno a gente está trabalhando. Voltar lá e dar a sua nota, tá? Então, vamos imaginar essa situação. Para contornar isso, você pode, por exemplo, aqui no caso, congelar a primeira coluna, né? Você pode fazer isso também com a primeira linha superior também, ele faz isso. Então, congelar a primeira coluna. E aí, pronto, a partir daqui, ó, a gente pode rolar a nossa planilha o quanto a gente quiser. A primeira coluna vai estar sempre visível. E aí, você conseguiria, no caso do professor ali, né? Dar a sua nota, vendo certinho qual aluno a gente está trabalhando ali naquele momento. Então, é uma opção bastante bacana. E a qualquer momento, você pode descongelar painéis e ele volta à sua visualização normal. Então, bem legal aí. Depois, você pode dividir a mesma janela em quatro partes para você trabalhar. Então, uma fica independente da outra, né? Então, você consegue visualizar a planilha em vários lugares diferentes, né? E também ocultar a janela atual. Se você precisar, por algum motivo, isso ele não fecha o arquivo, tá? Ele só realmente oculta o que está sendo visualizado. E, por fim, ele tem aqui manipulações no caso de duas janelas, né? Então, desde exibir lado a lado, por exemplo, o que a gente tem aqui, ó. Exibir lado a lado. Ele divide a janela em duas, né? E ele tem o rolagem sincronizado. O que quer dizer isso? A gente rolando a planilha na parte de cima, ele roda na janela de baixo também. Mas você pode desbloquear isso. E aí, a de cima rola independente da de baixo, tá? E também redefinir posição da janela se você precisar. Ele volta aí na exibição original. Padrão, tá bem? E aí, assim, a gente finaliza todas as nossas abas. Essa última aqui do Power Pivot tem a ver com a parte dos relatórios. Então, a gente não vai estar trabalhando com ela. Não é uma opção padrão que já vem aí instalada. A gente finaliza essa parte. E aí, na próxima aula, a gente finaliza conferindo aí como é que funcionam as nossas fórmulas e as funções. Muitíssimo obrigado e até a próxima aula. Muitíssimo obrigado e até a próxima aula.